Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP em Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar um truque, na verdade, um detalhe que é necessário ali no Power Automate quando, por exemplo, você quer pegar um arquivo, receber um arquivo, seja lá qual for, um Excel, um CSV, etc. e quer salvar dentro de uma pasta do SharePoint. Só que a princípio, até aí, não tem problema, você não encontrará nenhuma dificuldade. A dificuldade está quando você quiser esse fluxo rodar de novo e ele precisar subscrever aquele arquivo. Aí vai dar um errinho, mas aí a gente vai aprender nesse vídeo como corrigir esse erro. Mas antes, não se esqueça de conferir se você está inscrito aqui no canal. Se não está, só clica no se inscrever, ativa o sininho para conhecer todos os vídeos futuros e os que eu já lancei, são mais de 250. E não se esqueça de deixar o joinha para fortalecer, que vai ajudar demais ao YouTube impulsionar esse conteúdo. Certo? Então, sem delongas, bora para o vídeo. Bom, aqui eu já estou com o Power Automate aberto. E eu também abri aqui meu OneDrive e um SharePoint que eu tenho aqui de teste, tá? Por quê? Porque agora eu vou criar um fluxo e eu quero mostrar que esse problema só acontece no SharePoint, tá? Então, eu vou criar um fluxo instantâneo e vou colocar aqui, ó. Salvar arquivos OneDrive versus SharePoint. E vai ser um fluxo de disparo manual, tá? Vamos aguardar o designer aqui iniciar. E olha só, aqui eu vou obter um conteúdo, um arquivo qualquer, tá? Então, eu vou pegar aqui do meu OneDrive. Eu tenho alguns arquivos que eu deixo como teste lá, apenas para o caráter da gente desenvolver aqui mesmo alguns conteúdos. Então, eu vou carregar esse arquivo aqui, tá? Então, eu vou selecionar o caminho. Está no root. Ele vai estar aqui em Power Automate Elite. E eu tenho aqui, ó. Bases exemplos, tá? Então, eu vou pegar qualquer arquivo aqui, ó. Eu vou pegar esse marca-carro.csv. É um arquivo qualquer CSV, tá, gente? Agora, eu vou criar uma nova etapa aqui. Eu vou falar que eu quero salvar esse arquivo. Ou seja, eu estou obtendo primeiro e eu quero salvar ele como se fosse um novo arquivo, tá? Então, eu vou dar um criar aqui. Vou escolher o diretório. O diretório aqui vai ser no meu root mesmo, tá? Vou dar aqui, vou chamar ele de teste-one-drive.csv. One-one-drive.csv. E o conteúdo é o conteúdo que a gente está recebendo aqui, tá? Então, eu criei aqui uma etapa para salvar o arquivo no OneDrive. Agora, eu vou criar para salvar no SharePoint, tá? Eu quero fazer essa comparação com vocês. Então, vem aqui, ó. Mesma etapa, tá? Criar arquivo. Só que agora, do SharePoint. Vou passar aqui meu site. Então, Power Automate Elite Lab, que é onde eu uso para salvar, fazer alguns testes. Documentos compartilhados. Vou deixar aqui, ó. Documentos... Vou deixar no root, tá? Então, vou deixar... Deixa eu abrir de novo. Vou deixar aqui, ó. Documentos compartilhados. E o nome do arquivo vai ser teste-sharepoint.csv. E o conteúdo vai ser o mesmo conteúdo, da mesma etapa aqui, ó. Obter conteúdo do arquivo, tá? Agora, a gente vai salvar. E a gente vai conferir essa primeira execução. A primeira execução vai, que é uma maravilha, tá? Então, deixa ele salvar. Beleza. Fluxo salvo. Vamos testar aqui. Testar manualmente. Continuar. E fluxo de execução. Beleza. O fluxo vai ser executado aqui. E não... A expectativa é que não tenhamos nenhum tipo de problema, tá? Então, deixa ele executar. E voilá. Então, ele obteve aqui um conteúdo, um arquivo qualquer, .csv. Criou no OneDrive. Então, ele já vai aparecer aqui. Olha só. TestOneDrive.csv. E aqui no SharePoint também. TesteSharePoint.csv, tá? Agora, é onde vem o X da questão. Vamos colocar esse fluxo para executar novamente. Supondo que eu estou recebendo um arquivo novo. Eu quero subscrever, né? Então, tem um arquivo lá que todo dia ele tem novos registros. E eu quero receber esse arquivo e pingar dentro do meu OneDrive ou do meu SharePoint. Agora, aqui, a gente vai encontrar um problema, tá? Então, olha só. Fluxo de execução concluído. Vamos aguardar a execução. Olha só. Já obteve o conteúdo. Agora, ele está executando a etapa do OneDrive. Passou. Só que do SharePoint, não passou. Olha só que interessante. A mesma etapa. Só que de soluções diferentes. Um eu estou falando que é o OneDrive e o outro é o SharePoint. Vamos depurar o erro aqui. Olha só o que ele fala. Ele fala aqui, ó. Erro 400. Já existe um arquivo com nome. Já existe um arquivo com esse nome. Ah, existe, de fato. Mas a gente quer subscrever. Só que quando a gente está usando essa etapa do SharePoint, ele tem um problema, tá? Só que agora a gente vai aprender como corrigir esse problema. Mas antes, eu queria que você comentasse aí se você já passou por esse problema ou não. E acredito que já. Porque se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando uma solução para esse problema. Observe. Nós iremos em editar. E perceba, tá? Essas etapas, elas não têm nenhuma propriedade avançada, né? Às vezes a gente pega algumas etapas que possuem os avançados e lá você consegue ter umas opções adicionais. Aqui a gente não tem. Mas aqui em configurações, especialmente para essa etapa, a gente tem aqui a transferência de conteúdo, tá? Isso daqui a gente precisa desativar para essa etapa, tá? Para os demais, segue o mesmo trâmite. Pode deixar ativado bonitinho. Mas para essa etapa em especial, você precisa vir aqui em configurações e desativar esta opção, tá? Feito isso, agora vamos salvar o nosso fluxo e executar novamente. Vamos ver se o erro persiste, tá? Vamos aguardar aqui, então, salvar. Salvou, né? Então, executar novamente. Fluxo de execução. Ok. Vamos aguardar ele pensar aqui. Ok. Executar. Concluído. Agora, a expectativa é que esse problema esteja resolvido. Então, está criando aqui a etapa... Está executando a etapa do OneDrive e a do SharePoint e voa lá. Olha só. Agora sim, ele foi lá e subscreveu esse arquivo, tá? Então, olha só. Atualizado há alguns segundos. Já atualizou aqui. Então, toda vez que no Automate a gente precisar receber qualquer arquivo e salvar ele em um local no SharePoint e depois ter que subscrever esse arquivo, você precisa ir lá nas configurações e desabilitar aquela flagzinha. E aí, seu fluxo vai dar certo. Beleza? Bom, então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Novamente, você curtiu. Não se esqueça de avaliar, deixando o gostei. Comenta aí se esse fluxo te ajudou de alguma forma. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para acompanhar todos os vídeos. E também tem a parte de membros. Então, convido você a dar uma olhadinha na parte de membros. Ali você tem alguns benefícios muito interessantes. Eu espero que esses benefícios possam te ajudar. Certo? Então, no mais é isso. Vou nessa. Valeu e falou!